Seja bem, eu já vou ver aqui E aí Deu ruim, deu ruim, deu ruim demais Opa Opa Não vou encostar não, tiozão Não vou encostar não, tiozão Vou encostar não, tiozão Vou encostar não, tiozão Valeu falou, irmão Nossa, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim demais, deu ruim demais Os caras estão vindo atrás de mim Vamos, 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 vamos Nossa, mas eu vou fugir com isso aqui Véi Nossa senhora Errou E morreu Puta que pariu Aí quebrou Aí quebrou Levanta a mão, levanta a mão Puta que pariu Acosta lá Aonde, 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 aonde Desce o seu armado Desce o seu armado Desce pode descer, pode desbarcar aí Puta que pariu, velho Olha isso, mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando não, velho Pô, tá louco, mano Dando fuga, caralho Tentar salvar a minha vida, senhor Beleza Puta que medo Eu também perdi tudo, velho Ah, não O que é que tá fazendo o que aí? Tá dando fuga Ah, senhor, eu vou dar uma fuga É que eu tô todo errado, senhor Senhor não Senhor não, o senhor tá no céu, cara Senhor tá no céu, vai Agora sou senhor Quando você tá dando fuga Você ainda não chamou de senhor Só com a tua ordem Vamos falar, senhor Tá com o que aí? Qual a mão que tá carregando aí? Maconha, senhor Maconha? Tem o que dentro do... 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 da sua lombreta? É a mesma coisa, senhor Pega com quantas dólar aí? Como é que é? Pega com quantas dólar? No bolso Então, tem nada Não tá com maconha, porra? Ah, sim Então Tem nove, tem nove Vem cá Entra aqui, ó Puta que pariu, deu ruim demais, velho Pega a viatura dele lá Pega a moto dele lá Pega a moto dele lá Positiva Entra aqui, pra aqui Eu abri o senhor, fechou? Deixa eu abrir de novo aqui pro senhor Puta que merda, velho Vai de cá, aqui, aqui Vem pra cá Ah, não, mano Puta merda, velho Isso é que dá errado essa porra Porra, deu maior trampo, velho Vai, porra Vamos deixar aqui Como é que vai ser? Cidadão, encosta aqui, por gentileza Que eu tá te colocando dentro da viatura Tá ok? Tranquila Ó Tá colocando seu cinto aqui, com licença Coloca seu cinto aí, ô, Steve Positivo Ô, Steve Ô, cidadão Você tá com a chave daquela tua moto ali? Tô, sim Tranquilo Tem como passar aí? Fazendo um favor É, só o senhor ter que tirar Tranquilo Muito obrigado Mas não ganha dinheiro pra correr, rapaz Parece que é venenado essa porra Vira aí, vira Ó Perdeu Entra lá na viatura de novo, tranquilo Perdeu até um tempinho já, mano Já perdeu até um tempão já Vem cá Pode vim Porra Perdeu Perdeu até um tempinho já, filho Perdeu até um tempinho já, filho Perdeu um bretinho pra correr, ô, Steve Perdeu um bretinho do cara, corre, hein Ah, vocês deram sorte Usou que eu tô com essa aí, mano Vocês não tinham me pegado nunca, velho Tinha me pegado nunca, mano Se fosse uma 6G, já era É, caralho Sua moto aí, cara Ai, Steve Tem que levantar essa moto aqui Ô Steve, pega ele no... Pega ele no volinho Meu Deus do céu, velho Peguei lá, peguei lá Cidadão, tem que tá te retirando aqui novamente Pra você lá abrir ela lá pra mim Que eu acho que a chave que você me passou tá errada Ah Que tem duas aí Eu tinha uma só, mas vamos lá de novo Agora você vai voltar lá pra dentro Perdi de novo? Acho que eu deve ter perdido de novo Porra, não dá não? Três horas, cara Ah, mano, caralho, velho Se eu tivesse com a 6G dava de boa, mano Essa moto é uma morta, velho Ô caramba, velho Porra, perdi toda a grana, mano Toda a grana, não, né? Perdi... Toda... O último mesmo feito, velho Positivo Eu vou tá colocando ele aqui também Os senhores não tinha nada pra fazer sair outro lugar, não? Não 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 tinha nada, não Puta, que pariu, velho Tem que ser aqui Se ferrar, velho Nossa, essa luz tá forte, hein Caramba Agora vamos ver quanto tempo que a gente vai ficar, mano Hum, hum, hum É, não é fácil, não, velho Não é fácil, não Eu vou tentar negociar com esses caras, velho Quando chegar lá eu vou tentar negociar com eles Vamos ver se vai dar certo Pelo menos pra reduzir a pena aí, velho Lógico que a mercadoria toda eu perdi, né? Um tampo do caralho Você pega pra esses porra aqui, velho Mas acontece, né? Acontece Ah, caralho Ah, e o bom é que agora vocês vão ver uma coisa diferente Um bom não, né? É ruim, né? Mas lá dentro da cadeia a gente vai ficar à toa não Vocês vão ver Ah, estamos chegando aqui Vamos ver como é que vai dar isso aqui Estão chegando do jeito que tem que chegar mesmo Certinho Mas eu vou tentar reduzir minha pena aqui Calma aí Acabou ainda não, tio Tirei ele aí, xixi Tirei ele aí, xixi Tirei ele aí, xixi Positivo Você tá abrindo a porta pro senhor aqui, xixi A gente tá me acompanhando Ok Vambora, vambora Vou tentar negociar com eles aí Deixa... Eu não sei se esses caras aqui que eu tenho que negociar mesmo Vambora aqui Você encocha aqui, ó O cidadão Encocha aqui pra gente ver Isso aí, senhor Tranquilo Pode estar de frente Pode estar de frente A pena vai ser pequena, né senhor Fiz nada direito? Tá Tranquilo aí Pra o oficial chegar aí Ele que vai aplicar a pena no senhor Correto Por que o senhor deu o furo? Por que o senhor não parou? Ué, porque tava todo errado, né senhor Mas mesmo assim O senhor sabe que se for correndo da gente Entra outro artigo E aí vai, entendeu? Vai só piorando sua situação Se eu tivesse parado talvez tinha sido menos, né? Não, creio que não, senhor Sim, é menos arte Fala pra tu que é A gente conhece os artigos aqui Recorde do penal todinho Aqui, ô Ei, senhor Tranquilo? É, ô Oi, Silvio Pode tirar a... Deixa eu tirar Ô, senhor, não Vira as costas aí pra mim, pô Ok Isso é, né? Dá pra chamar o senhor cidadão, né? Depois de sair Não, vira as costas aí, pô Porra Tá querendo encochar? Caralho De novo? Já tava gemado Que nós morremos de novo Tira o carro pra você, por favor Tiago, você tá com algum celular na bolsa ou não? Celular? Sim, senhor Sim Sim, senhor Passa aí pra mim Ô, desculpa Puta que pariu, vai Toda hora, é isso, mano? Vou tirar o senhor sem algema Agora o senhor vai me passar o seu celular, correto? Correto Combinado? Meu celular... Meu celular... Depois eu devolvo, depois eu devolvo Dá aí seu celular aí Cidadão? Toma esse Certo Tem mais alguma coisa de comunicação? Nada, nada É... O senhor... Quando eu for levar o senhor, quando eu for levar o senhor, o senhor peça, por favor, seu celular pro Dego, tá certo? Correto Só pra deixar o senhor... Assim, o senhor tá com alguma coisa aí, com alguma arma, alguma faca? Faca eu tenho, senhor Tem? Passa aí pra mim também Steven Positivo Dá uma olhada no bolso do cidadão, vê se tá com alguma faca alguma coisa, porque eu tava com alguma faca E até agora eu mesmo não consegui encontrar no bolso dele Positivo Cidadão Vira de costas aí, mano na cabeça, por favor Abra as pernas Tranquilo Muito obrigado Tá realizando a revista básica do senhor aqui Correto Ah, meu Deus do céu Tranquilo Positivo, Steven Vê se você tá portando uma faca Pode confiscar isso, cara Com... Nove unidades de maconha Que é sério? Vai ser ele Dentro do carro dele, dentro da lombretta dele Tava com... Dez unidades Então... Vão analisa... Dezessete e... Dezenove... É... Cigarro, né? O... Já tava pronto pra vender, ou... Cidadão? Sim, senhor Ô, cidadão, qual o nome da vossa senhoria? Tonhão, senhor Tonhão de... Da Silva Ah... Tonhão da Silva, né? Não, é da Silva Exato Então, senhor Tonhão A gente vai tá fazendo uns cálculos aqui Saber... O que o senhor... Se o... Se caso tem algum... Alguma multa pro senhor pagar Se caso não tem multa Só você não tá olhando o sistema aqui Tá certo? Só um minuto Correto, senhor Mas... Se a gente entregar algumas coisinhas aí Os senhores não diminuem a pena não? Opa! Como é que é? Se você entregar... Se você souber entregar algumas coisinhas aí Que interesse pra gente E se a gente ver que tem fundamento as suas palavras Aí sim, aí vai... A gente vai ajudar o senhor O senhor tá nos ajudando A gente ajuda o senhor É... Eu tenho umas informação que eu não sei se vai servir pros senhores Mas eu acho que é importante Você tá vendo o tratamento que tá dentro aqui? Você não tá com algema A gente tá tratando você igual um cidadão Que você era pra ser tratado igual um vagabundo Que que vai ser vagabundo pra mim Correto, correto Então eu tenho a informação Se eu passar eu tenho essa pena reduzida aí? Com certeza tem Agora a gente vê se tem fundamento, viu? Se então tiver fundamento A gente não tem conversa não Então, é sobre armamento Pesado Opa! Pode falar Então... Recentemente eu fui a uma comunidade aí Que é aquela da milícia lá Pra tentar arrumar um local pra morar, né? Comprar um local Cidadão Certo A casa A casa Sim senhor Por gentileza abaixe suas mãos Cruze os braços e olhe para nós aqui A gente quer olhar nos seus olhos Correto Então Então Eu fui lá pra tentar comprar a casa lá E os meus acabaram entregando que Tinha acabado de comprar armamento forte lá na Pra favela deles lá Mano Parcelado eu acho que não consegue não Porque também Vai estar Com o dinheiro que não estava Nós comprou uns ferros aí Se é que você me entende Aí não Na favela deles Exatamente O... Senhor Tonhão Vou tratar o senhor como senhor Entendeu? Como cidadão Era pra me tratar com você aqui Feito vagabundo Como eu falei agora a pouco Mas eu tratava com você como cidadão Sim senhor É... Você tem como marcar ali no Waze da VTR Qual era o local exato Da onde a gente conversou? Não Isso Lá onde os pessoal ficam lá O armamento exato Que você falou Ah, eu posso ir Não tem problema não Mas aí mas a minha pena vai ser reduzida? Com certeza Com certeza Vem aqui Ah, correto então O senhor vai pegar metade da sua pena O senhor pode ficar tranquilo Se as informações forem válidas Correto Pode estar copiando o Steve ali por gentileza Carai mano, aí ó Eu tive que fazer Os caras não vão saber que sou eu mano E não adianta ver vídeo não Se ver vídeo eu vou saber Pode marcar a luz aí o... Correto Marque aí pra mim Não tem vontade de conversa furada não né? Não senhor Não senhor Deixa eu só achar o local certinho Vem seu Tonho Não senhor Não senhor Só tô procurando aqui o local Só segura Ah tá Não senhor É que eu tô tentando achar aqui no GPS O local certinho Te perdeu ou seu Tonho? Tô vendo que o senhor liga pra alguém aí Mas como é que eu vou ligar sem celular? Não tem como Tá comigo Eu quero ver aqui no GPS Tá, tá Eu quero achar no GPS o local certo Mas senhores não sabe onde que é a favela? Não, não Por que aquela outra gente? Não Só quero saber se você sabe o local da favela Não sabe não Não, a gente quer saber tudo Claro Se você passa Agora se for verídico Aí sim Agora A gente quer saber se você vai mentir Ou se você tá Eu vou passar o local Aonde a gente conversou Aí vocês vão ver isso aí Eu não sei Vamos lá Correto Não, eu sei chegar lá de cabeça Só não sei olhar no GPS aqui GPS aqui é 2D pô Fica meio complicado Então o senhor pode ser uma isca pra gente? Pode não? Ou o senhor tem algo? Acho que não É muito arriscado isso aí Não É sua É sua A gente estamos valorizando a sua vida A sua vida contra a vida do cara Correto? Mas sim Se ele não achar aí o local A gente coloca ele pra ir no lombreto dele A gente vai atrás de fininho Puta que pariu O senhor pode ficar tranquilo aqui Porque o senhor tá bem assegurado E muito assegurado Nada vai acontecer com o senhor Caralho Eu não sei onde é que é o local Eu não sei se é aqui Cara eu acho que é por aqui mesmo Caralho eu não sei mesmo Porra eu não vou arriscar não Marcar qualquer lugar É senhor Pelo GPS aqui eu não vou saber informar o senhor Beleza Então fala o seguinte O senhor vai com Não 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 o Steve A gente leva ele dentro da VTR com a gente Ah sim Eu vou dar uma conversadinha com ele Uma conversadinha com ele aqui Conversa da VTR o senhor E lá o senhor sabe ir Não sabe senhor Tonho? Não lá eu sei Só não sei nem onde eu já peço ali Vem cá Vem cá Mas aí tem que ver Vou ver se vai reduzir muito isso a pena aí Senão eu não vou não Senhor Tonho O negócio aqui não é com o senhor O negócio é com a gente Entendeu? Quem dá pena é a gente Só tá pegando a burra ainda Da gente diminuir um pouco a pena Pela ajuda que o senhor tá dando pra gente Não mas você tem que ser boa Senão não adianta não Deixa eu fazer o cálculo aqui Tá o seguinte Caralho como é que eu não sei O senhor sabe onde é que os caras vendem arma? O senhor já viu a arma já na mão dele? Já lhe deu alguma arma alguma coisa? Não senhor Como eu falei pro senhor Mas o senhor conhece o rosto do cara? Ah não Um tava mascarado Outro de capacete Eu cheguei Tranquilo aqui Que o senhor tá com as forças especiais do exército Correto? O senhor não tá com o exército normal não Aqui o senhor tá com comandos Correto? Correto Correto Aqui a gente é um atirador de elite Aqui a gente não tem medo de nada Entendeu? Principalmente bandido Mas aí eu tenho um pouco Porque eu não tenho esse armamento todo pra me proteger O senhor tá segurado pela gente Se o cara for preso ele vai demorar muito tempo pra sair Correto? Não vai ser o senhor Ele não vai lhe ver Eu sei Eu sei Eu sei Ele não vai lhe ver Só a sua identidade é sigilo Correto? Não sei como ele vê dentro da... Pra sair isso vai ficar tranquilo Tá Mas eu quero saber quanto que vai ser a redução aí Calma aí, calma aí Vou conversar com o senhor agora A sua pena por 19 duchas de maconha Vai ficar o seguinte É... O senhor vai levar uma multa de Mil... Mil novecentos É... De mil novecentos E vai ter Doze anos de prisão Agora essa sua prisão O senhor pode ter... Ser solto agora Se o senhor quiser Agora? Só eu chegar... Passar lá pro local onde que o cara começou? Não, é só desembolsar vinte mil Que é a fiança Que isso, não Aí não tem esse dinheiro Aí no total vai dar vinte... Aí no total vai dar vinte e um mil... Vinte e um mil novecentos Não tem esse dinheiro Certo Então é o seguinte A gente vai fazer o seguinte Com o senhor aqui ó A gente vai estar reduzindo pela metade do senhor Pela pena O senhor vai ter... Doze anos vai pegar seis anos de cadeia O seu... Se o senhor colaborar lá A gente vai botar o senhor da VTR lá E vai levar o senhor lá pro seu local Exato, vou mostrar o local onde a gente começou Ou é isso? A gente volta Isso, a gente volta lá Você vai mostrar lá e a gente volta Tá E de lá a gente leva você já pro presídio Já você no presídio Ah A gente só vai estar aplicando a multa agora A multa tem que aplicar a multa de mil e novecentos Que isso, não dá pra deixar isso também não? Não, não, pode não Que isso Que isso Então eu diminuei também pela metade a multa Ou o senhor Tonhão? Eu E tem mais uma coisa aí, o senhor Tonhão Que eu tô deixando passar Só pra repensar sua... Sua memória Fuga Tem mais ainda Fuga é sem fiança Ainda não tô nem acrescentando a fuga pro senhor Correto E não vou nem prender só a lobreta, viu? Correto, correto Isso é importante Eu tô lhe dando uma pula de chabou pela informação que o senhor vai passar pra mim Então o senhor passa o seu papel agora e que o meu papel eu tô fazendo Ó Vou fazer o seguinte, seu Tonhão Se o senhor cooperar com a gente Coopera com a gente Levar até o meu papel Vai diminuindo A gente vai negociando O senhor vai diminuindo Vai diminuindo Uma hora você não vai nem ser preso Quem vai ser preso é os outros Porque o senhor foi mandado pelo cara, correto? O senhor tá vendendo porque É questão de vida e tudo Trabalho A gente conhece A gente sabe como é que é O trabalho é difícil Tá difícil Você tá fazendo os seus correm O problema é que a gente quer pegar o chefão, correto? A gente quer pegar o chefão Que nem eu tô lhe falando Você não tá falando com o EB normal O EB normal tá ali, ó Você tá falando com as funções especiais Então Eu posso fazer aquilo que o O senhor aqui falou A redução pela metade da pena Eu levo os senhores até o local onde a gente conversou É isso Correto, vamos lá Do resto eu não Não sei como é que posso estar ajudando A gente vai tá algemando o senhor Seu time é algemado Correto Você vai tá dizendo lá onde é que entra Esquerda, direita Em frente Entendeu? Correto, correto, correto Então nos siga aqui Por favor Vambora, galera Pela metade, velho Pela metade eu vou, mano Porra, minha lambretinha, mano Tomara que eles esqueçam de tirar a droga de dentro Tá certo, seu Tonhão Tá certo Agora o senhor pode estar entrando aqui, tá ok? O senhor vai do outro lado Vem cá O outro lado Aí atrás mesmo Do lado Policial Coloque os cintos aí, senhores Pra não ter acidente Correto Sua lombretinha tá ali, seu Tonhão, viu? Vamos prender na mão Correto Seu Tonhão, marca mais ou menos assim que o senhor tem quase certeza que é Pode marcar no GPS aí no banco de trás Marquei mais ou menos no local Aí, marquei pro senhor Obrigado Pode ficar tranquilo que sua identidade é sigilo, tá? Não vai acontecer nada com o senhor Tá, quando estiver lá perto do local, eu só vou falar assim Fica quieto, porque os caras podem ter lá, pode ouvir Não, o senhor fica calado Quando o senhor chegar lá, o senhor fica calado Oi, esse vidro da esquerda aí, senhor Vou botar um capu Não, não, fica tranquilo Aqui Eu tô aqui do lado Porque eu só posso colocar um capacete Pode colocar um capacete Que o senhor tá atualizando Seu capacete é aí na mala aí, o senhor coloca aí Ou uma mala Isso Botei o capacete ali, velho Ô... Seu Torrel Eu Esses bagulho aí, o senhor pega onde? Ah, senhor Tem um local longe aqui Mas esse lugar Esse lugar tem nome, tem local, tem... Mas isso aí não tá no... Não tá no... Nos planos aí, senhor Seu Torrel, cada vez que o senhor nos ajudar O senhor vai estar se ajudando, seu Torrel Eu sei, eu sei Onde o senhor pega Eu não vou passar essa informação É... Como foi que o senhor Conseguiu encontrar esse local? Quem foi que ele passou... É... O... O... Quem foi que ele apresentou O senhor Esse hospital Como foi A transação É que se eu falar muita coisa aí Daqui a pouco Já era pra mim, senhor Aí como... Como é que já era, senhor Ah, sei lá Daqui a pouco os cara ligam uma coisa na outra aí A única coisa que eu sei É naquele local ali É meio sinistro Aquele local ali Mano, eu vou passar essa informação Nem ferrando, filho Cê tá doido Aí já é demais, mano Eu vou deixar essa informação Pra quando for Alguma coisa grande Tipo, sei lá Eu vou pegar 60, tá ligado? Pegar uns 60 anos aí Eu já Opa Eu sei onde que é tal lugar Tem que ter tudo Senão esses caras vão querer tudo aí Não tem mais nada depois Ô, seu Tonel Como é que o senhor Ia vender esse... Essa... Essa moda aí? Ah... Eu... É perto daquela região ali também Da favela, senhor Certo Pelo usuário ali Como eu falei pro senhor Aquela região ali é meio tenso Eu vou ter que achar um outro lugar pra ficar Porque esses caras vão ficar naquela região ali Meu Deus do céu, velho Seu Tonel Eu vou... Me pedir uma coisa Isso Bom pro senhor E bom pra gente, tá? Próxima vez Esse carro o senhor continua com essa vida ainda Oxi O cara falou e não falou nada Eita A mulher saiu de dentro Ela tá viva Tá boa Saiu correndo Isso aí que importa É o que, senhor? Eu não entendi, senhor É... Me... Me... É... Eu tava falando pro senhor aqui, ô... Senhor Tonel Melhor pro senhor Melhor pra... O exército E pra... Pro resto das corporações da cidade Quando o... O senhor escutar A sirene Por favor Parem Parem Porque já pensou se o senhor continuasse correndo A gente... É... Precisasse efetuar algum disparo E algum disparo Batesse em algum... Órgo fatal seu Correto, senhor Mas ali foi... Foi um susto, senhor Tava concentrado na minha reta ali Só ouvir uma sirene Aí foi extinto correr com a moto É sim, eu sei que é extinto ser humano Mas... Extinto de quem tá fazendo coisa errada, né? Exato Na esquerda aqui, ó... Vira esquerda Agora... Agora faz sentido, né? Mas... Apesar do dinheiro rápido, vira esquerda É, mas... Na esquerda? Pode ir na frente, hein, meu Você ouviu um nitado que fala assim Tudo que vem rápido, vai rápido? Exato Pra virar isso Ah, senhor Fala... A favela do petróleo Exatamente A direita aí, ó Na próxima Eu conheço já o local Já Foi lá que você pegou a informação Exatamente Pode vir a... Entra aí na esquerda Entra aí na esquerda Tá mexendo com uma coisa muito perigosa Tem que tomar cuidado É... O único jeito que eu achei dinheiro rápido, senhor Mas... É... É ali, senhor Ali na frente ali, ó Naquela entrada Pelo... Pelo... Pelo que a gente já negociou Eu acho que o senhor não necessita mais de advogado mais não, né? Acho que não, senhor Fica quieto, senhor Descei eu também, né? Aqui na direita Não posso arriscar sua vida aqui, não Onde é que o senhor falou com ele aqui? Foi lá pra dentro? Foi na primeira casa, senhor Foi lá dentro então Então o senhor sabe qual é a casa A primeira Positivo Vamos dar uma passada de novo Essa daqui Atenção aí Os caras fazem patrulha comigo aqui, mano Se... Se... Se pular aqui, senhor Pode atirar pra matar, viu? Essa aqui na direita aqui, ou... Cidadão Porra, o que você quer que eu fale aqui, porra? Esse cara é burro Positivo Você é louco, tio Foi só chamar o nome do ML e vim buscar Falar ali é difícil, senhor Os caras ativaram, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo Mas eu tenho quase certeza que o chefe mora na primeira casa lá Se a informação foi válida aí, o sultão A gente vai tá conduzindo o senhor do presídio agora Vai tá fazendo... Pô, Steve, tira uma foto da casa pro gentileiro Calma aí, Steve, calma aí Calma aí, Steve, calma aí Tira uma foto aqui na entrada pra cá Carai, mano O senhor tem certeza, né, sultão? Seu senhor O senhor não tá de conversa pro nosso lado não, hein Não, senhor Já sabe quem é o senhor Já tem sua identidade O senhor já tá investigado já, hein Não, senhor Só essa informação acontece O senhor conversou com ele lá dentro da casa Não, de frente da casa dele, mas eu já entrei na casa dele Ah, então Ô O senhor sabe o nome do mesmo? Não, não, esses caras não falam nome, né Nome de algum colega dele? Algum vulgo? Nada, nada, nada A gente só chega, fala ali Eles não falam nada Nome, né, apelida É, tipo deles Pera da puta Passei informação, mas sim Pera da pressão mesmo ou o carro pode pra tá voo aí? Ô, caminhão Caramba, cagoita desgramada Fui agora, velho Eita Esse negócio de motoclube ali, velho Ô, Steve Já vem aqui já ou... Você conhece a favela aqui ou... Isso aí, ó Ah, não, não Legal Beleza Ah, essa aqui é nossa Na real eu não tô vendo nem a favela Se eu passar por aqui Se você me mostrar essa outra favela é só uma delícia, ó Que aí depois eu volto aqui Lógico que eu não tô falando isso pra eles, né Mas se ele me mostrar onde que tem outra aqui É a terceira que eu não sei onde que é Ó, seu Tonho, ó Só um motoclube como eu... Se eu vou falar de novo A minha palavra tá dada Não vai ser presa Claro O senhor vai ser somente a multinha de 1.900 Que é por... Pelas suas dólar que o senhor tava no bolso E na labrita também E uns 6 anos de cadeia Certo? Corrado, senhor Corrado Pronto, a gente tá... Vai caminhar agora o presídio É, vambora, mano Passei informação, tio Agora a gente ia fazer cacete São preso, mano Seu Tonho Quer dar uma redução mais na pena aqui? Quer reconhecer a pena não? Quer dar uma outra redução na sua pena? Depende, senhor Quando é que o senhor pega essas paradas? Ah, isso aí... Isso aí, nossa, isso é... É só o senhor marcar no Waze, rapaz É que eu falei pro senhor Eu não sei... Eu não sei olhar muito o GPS Mas o senhor sabe o caminho, certo? Não, então... Mas aí é que tá, senhor Aí fica ruim pra mim, senhor Só marcar de longe A gente tem um monóculozinho Que puxa de longe É, então, isso aí fica ruim É porque, na verdade Eu... Essa informação não vai dar pra passar, senhor Essa aí, infelizmente Aí eu vou estar me arriscando muito Tá, certo Na próxima o senhor fala Que é um local... Perigoso também É... Na próxima o senhor fala, senhor Não, na próxima não Vai ter próxima não, senhor Tem certeza, senhor Tenho certeza, senhor Na próxima o senhor fala Caralho, enfim Mano, esses caras tão fazendo o que aqui? Tão fazendo patrulha comigo, porra Porra, agora eu que tô querendo ser preso logo Os caras não vai não, velho Esse lugar por aqui o senhor vai passar alguma vez, senhor Não, senhor Não, senhor Ah... Então tá conhecendo, viu Aqui é o quê? Petróleo? Rapaz, isso aqui é um lugar onde a gente entrar uma pessoa quando não quer falar pra gente Algumas coisas A gente... Traz aqui e fala o que ele quer e o que ele não quer Ah, entendi Mas eu já falei, o importante é o que eu falei Não, não, não A gente sabe o que o senhor falou Eita aí Mano, eu vou ter que dar um jeito naquela lambretinha Aquela lambretinha Aquela lambretinha não dá não, guys Pra vender Vai ser foda, mano Eu vou ter que comprar pelo menos uma CG, mano Tem CG Eu vou vender ela É... Isso, uma graninha Fica uma CG Sr. Tonel Sim, senhor E o senhor Conhece algumas pessoas que Faz carro, que trabalha de casa Que pega alguns animal pra sobrevivência pra vender? Não, senhor Eu ia até pedir essa informação, senhor É... Ô, senhor Só dá pra desmarcar o Waze aí, por favor? Posso, senhor Mano, esses caras vão fazer patrulha comigo, véi? Porra Prende logo, carai Ah, outra favela aqui, ó E é aqui, Sr. Tonel Você conhece esse local aqui também, Sr. Tonel? Não, senhor Nunca tinha passado Sim, pode só em cima Olha aqui, né A outra favela é aqui, véi Hum, muito obrigado, senhor Sr. Tonel, eu só quero que a gente dê a informação do senhor sobre casa, Sr. Tonel Ué, 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 ué Ué, 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 ué Sr. Tonel, o senhor tem certeza, o senhor quer essa informação e caça do IB, Sr. Tonel? Não, senhor Segundo, segundo Ó, senhor Não sei se esses caras são amigos dos outros lá Que lhe ouvem o meu nome Ah, entendi, desculpa aí, Sr. Tonel É, pode fazer caça? O cara falou, pode, pô, tem problema não Aí é que tal Eu achava pra mim que podia fazer caça Agora você falou que não pode Você vai vir pegar você com alguma caça, Sr. Tonel? O senhor vai preso de novo, Sr. Tonel Ah, então dá bem Dá bem que o senhor acabou de tocar no assunto Porque já ia ser preso por causa de um idiota lá na cidade Esse idiota tem nome, Sr. Tonel? Ah, não, também não, senhor Não vou falar o nome porque eu também não sei, Sr. Posso ver? Um cara desse tem caca na cabeça, Sr. Tonel Exatamente Aí que ele falou assim Ah, é no território lá, não sei o que Polícia nem vai lá A gente responde Tá pegando alguns caçadores aqui, legalmente Porque o senhor sabe que o exército fizeram pela flora, né? Exatamente, eu também, também Ah, o senhor queria pedir informação ao exército de caça? Não, eu pedi informação para saber se era legal a caça Mas eu jamais ia fazer alguma coisa Isso aí ia matar os bichinhos, os bichinhos que ajudam a gente Nada, nada Eu só queria só informação para Para eu poder chegar e falar para o cara lá também que está errado Sr. Tonel Se o senhor sabe quando eu quero caçar é que eu gosto de caçar, Sr. Tonel Eu sou um amante da caça Ah, mas o senhor acaba de falar que não pode? Não, aqui no Brasil não pode, Sr. Tonel Quando eu quero caçar eu vou no tempo de caça Eu faço para os Estados Unidos, tem minha carteirinha lá, tem... E tudo lá, tudo legalizado Não tem para caça eu vou para lá Lá tem um período de caça Mas o animal de lá, não sente a dor daqui também não? É porque eu mato para comer, Sr. Tonel Ah, isso aí Eu não mato para venda, eu mato para comer Correto O senhor já comer alguma carne de viagem da Guaveia? Não, senhor Até que cheio Eu faço uma viagem aí, o senhor Procure um local que o senhor possa caçar Que seja liberado para caçar e... O degusto dessa carne é uma caça muito boa É uma carne muito deliciosa Saudável, maciça É macia a carne de viado? A carne de viado é macia, o único problema que tem é muito somado Isso não precisa Não tem desfeporra nenhuma Qual é o único problema do quê? Do viado, porque o viado é muito somado Ele qualquer coisa ele corre Opa, oficial, pode abrir o botão aí para mim, oficial Tivemos pelo menos uma redução de 6 anos, guys E não acabou não Falei para vocês que dá para fazer coisa lá dentro da cadeia A gente vai fazer, mano Para reduzir mais essa pena aí, fi Sr. Tonel Sr. Tonel Eu Como a gente falou, o senhor vai ter 6 anos em cadeia O senhor falou que não precisa de advogado, correto? Pelo... Pelo... Não, não, senhor Se o advogado chegar aqui, vai querer complicar o senhor Sim, sim, sim Aí... A gente se vê lá fora Espero que... Tomara que não, senhor Tomara que não Que eu vou... Não, não A gente se vê lá como... Eu quero ver o senhor... É... Redimido Eu quero ver o senhor limpo Com a cabeça sem... Tá pensando em coisa... É o que você está fazendo agora Não, sim, senhor Vou... Vou... Vou até... Fazer uma coisa certa aí agora Para ficar tranquilo Eu quero ver o senhor regenerado lá fora Sim, senhor Se for possível até pregando a palavra de Deus É... Pode seguir, pode seguir Tá ok O senhor passou informação aqui É... O senhor quiser trabalhar lá dentro Agora a gente tem um... É... Ambiente de trabalho lá O senhor também pode reduzir sua pena lá dentro ainda mais E se trabalhando, correto? Correto, correto Tomara que tenha vaga lá dentro Apesar que eu vou dizer você O... O cara que criou isso aí, mano O político que criou essa... Essa ideia aí É um vagabundo Vagabundo Porque o cara desse aí está pensando no futuro dele É ser preso porque... Porque... É para os caras que estão aqui trabalhar Para comer, entendeu? Trabalhar de graça Não é trabalhar para reduzir pena não Isso é o Brasil É o Brasil, Brasil Felizmente... Tomara que daqui a 6 anos Isso aí mude, né senhor? Tomara que daqui a 6 anos Quando o... O cara for preso aí, senhor Coloca uma... Uma pedreira para o camarada quebrar Não sei quantas pedras É o primeiro cara sair É por ano não Exatamente, tomara... Daqui a 6 anos Tomara que o cara fique... Sei lá... Uns 100 anos aí Ficar perpétuo aí Mas deixa eu sair de lá dentro primeiro, senhor Tá certo Correto Qual... Onde que eu tenho que ir, senhor? Agora o senhor me acompanha Tomara... Você pode deixar perpétuo Mas deixa ele sair primeiro, senhor O senhor já sabe o motivo Os motivos pelo qual o senhor está sendo atuado, correto? Sim, senhor Pode estar encostando na porta aí, por gentileza A sua identidade tá na sua carteira, hein? Sim, senhor Maravilha Vira pra mim e entrega ela, por gentileza Vai Tá abrindo a porta pro senhor aqui O senhor vai tá pegando O trate de prisioneiro, tá ok? Correto A moça ali vai tá te entregando E vê se da próxima vez Não faça besteira, viu? Ok, senhor Caralho, esses caras vão me prender não, mano? Já tô querendo quem me prenda, velho Que demora? Ai, caralho, hein? Fomos presos Agora é o seguinte Agora é saber onde é que faz pra poder diminuir a pena, cara Aonde é que eu tenho que ir? Calma aí Achei o local, hein? É aqui, ó Eu tenho que vir aqui nesse local, ó A gente vai ficar cinco meses por seis, né? Deixa eu pegar essa caixa Agora eu tenho que levar ela pra algum lugar Agora eu não sei aonde, mano Algum lugar a gente tem que ir Onde é que eu tenho que levar essa caixa? Peguei a caixinha aqui, de boa Foda é isso, mano A gente pega a parada da caixa E manda saber onde tem que entregar Eu vou ficar andando com essa caixa e falar pra cá, tio Ali, 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 ali Achei, achei É aquela outra porta ali, ó Tá a marcação lá, ó Se a gente entregar a caixa ali Vai reduzindo a pena Então é bom, mano A gente não fica parado aqui dentro Pô, mas... Agora que eu reparei, mano Quando você entra na cadeira, olha só a vida Vou ter que ficar andando mancando Só pra eu não correr com a caixa na mão Desgramados, hein Bora entregar essa caixinha aqui E vamos ver se vai reduzir a pena mesmo Atingimos o limite de redução da pena Não precisa mais trabalhar Hum... E aí, ó Como foi pouco tempo, né Seis anos Seis minutos, né Seis meses Não dá pra baixar muito a pena, cara Então é desse jeito aí, ó Você vai lá pegar a caixa e traz até ali E você consegue diminuir a pena, cara Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu dois vídeos, né Deu dois vídeos, né Porque... Começou ontem e terminou hoje Na terça Então deixa aquele like, compartilha E... Deu ruim Deu ruim demais, velho Deu ruim demais Perdemos tudo Vamos ver o que vai dar no próximo episódio Valeu, falou e fui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau